Hoje na Cadres TV, Cadres virou um morto-vivo, às 11h10. Sobrevivi em um bloco de XP, às 11h35. Eu voltei pro passado e às 11h45, quem eu salvo? Ratos ou Naru? Não percam! E daqui 10 segundos já vai começar, Cadres virou um morto-vivo! Os bonecos Cadres lançaram na vida real! E agora você também pode ter um! Clique no primeiro link da descrição e compre já o seu! Eu tô usando o mod que me faz virar um morto-vivo. E agora eu preciso completar desafios pra me tornar um morto-vivo cada vez mais assustador. E o primeiro desafio é transformar mortos em zumbis. Pra isso, eu só preciso jogar essa poção em um túmulo, bem assim. E um morto que tava enterrado vira um zumbi. Agora é só jogar o resto dessas poções nos outros túmulos. Bom, eu consegui transformar todos os mortos em zumbis. E olha só, eu também me tornei um zumbi, só que muito assustador. E se o primeiro morto-vivo que eu me torno já é assim, imagina como vão ser os próximos! Mas agora o meu segundo desafio tá bem ali na frente. Nele eu preciso conseguir cinco cérebros de villagers. E um já foi, agora tá faltando só quatro. Deixa eu procurar mais villagers. Puxa vida, tem três bem ali! Vim aqui e me dê os seus cérebros, villagers. Boa, eu consegui três cérebros de uma vez só. Agora só falta mais um pra completar o desafio. Que eu já até sei de quem que eu vou pegar. Deixa eu aproveitar que ele tá de costas. Isso, consegui pegar o último cérebro! Agora deixa eu ver qual é o morto-vivo que eu me tornei. Nossa, eu me tornei um vampiro! Mas ele nem é tão assustador assim. Deixa eu tentar uma coisinha. Boa! É isso que eu chamo de ser muito assustador! O meu próximo desafio é derrotar um lobisomem. Então eu vou invocar esse totem de lobisomem que eu encontrei. E pra fazer isso é só eu pegar um pouco de carne crua. Jogar bem no meio do totem desse jeito. E agora pra finalizar, jogar um pouco de sangue humano. Que eu vou tirar de algum amigo meu. A casa da Bela tá bem ali na frente. E eu vou aproveitar que ela tá lá dentro pra tirar o sangue dela. Pra conseguir entrar sem ela perceber, eu vou abrir a porta dela pra chamar atenção. Agora eu vou colocar esse caixão bem aqui. E por fim, eu vou deitar e esperar ela me levar pra dentro. Ué, a minha porta abriu do nada? Mas pera, que caixa estranha é essa daqui? Será que é alguma trollagem? Ou alguém deixou de presente pra mim? Só tem uma maneira de descobrir. Deu certo, eu tô dentro da casa da Bela! Agora eu só preciso tirar o sangue dela pra depois colocar o totem de lobisomem. Ai, tem alguma coisa feia gigante na minha casa! Que coisa feia o quê? Eu não sou feio! Agora fica parada e deixa eu tirar o seu sangue! Ai, me solta, me solta! Puxa vida, eu acho que eu tirei sangue demais dela. Mas pelo menos eu consegui o sangue humano pro totem. E eu finalmente vou poder invocar e lutar contra o lobisomem. O totem invocou o lobisomem. Agora eu só preciso derrotar ele pra completar esse desafio. Pode vir, lobisomem, deixa eu te derrotar logo! Ah, você acha mesmo que isso tá me machucando? Quer saber? Eu vou usar uma das minhas habilidades pra acabar com isso de uma vez! Toma essa e essa! Pô, eu consegui derrotar ele! Deixa eu ver qual morto-vivo eu me tornei. Puxa vida, eu me tornei o Frankenstein! Um dos mortos-vivos mais assustadores de todos! Mas ele ainda é apenas um dos vários outros mortos-vivos que eu ainda vou me tornar! E o desafio de agora é contar uma história de terror muito assustadora. Então eu vou começar contando a história da Sombra Branca. Uma história de terror que é baseada em fatos reais. Nossa, foi você que deu esse nome? Para de rir e me deixa contar essa história de terror. Tudo começou quando eu tinha 8 anos. Eu tava sozinho em casa até que eu vi um vulto dentro do meu quarto. E eu fiquei muito assustado na hora. Mas mesmo assim eu decidi olhar de perto pra ver o que era. Quando eu criei coragem eu fui e olhei bem de perto. E aí eu acabei encontrando uma mão de esqueleto perto da minha cama. Essa mão rapidamente começou a ir na minha direção. Que eu lembro de estar com tanto medo que eu não tinha ideia do que fazer. Quando ela tava quase me alcançando eu resolvi olhar pro lado. E nesse momento eu vi uma Sombra Branca com uma mão de esqueleto deitada bem do meu lado. Cuidado, Eld! A mão de esqueleto tá atrás de você! Ai, socorro! Ela vai tirar minha vida! A gente vai cair fora daqui, Cadris! Vamos logo! Ai, 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 ai! Eu tô pegando fogo! Era só uma brincadeira, Eld! Isso não tem graça, Cadris! Espera, deixa eu te mostrar o que é engraçado. Ai, 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 ai! Alguém me ajuda, socorro! Não, Eld ficou tão assustado que caiu na fogueira e agora tá pegando fogo! Tem uma mão de esqueleto me perseguindo! É, parece que a minha história de terror funcionou e eu completei mais um desafio. Tá, deixa eu ver qual morto-vivo eu me tornei agora. Puxa vida, eu não acredito! Eu me tornei uma múmia! Eu adorei isso! E olha só, eu também ganhei vários tesouros! Mas agora o meu próximo desafio é esconder todos os meus tesouros nesse templo do deserto. Então a primeira coisa que eu vou fazer é procurar um ótimo lugar pra eu me esconder e também pra fazer uma grande armadilha. Eu acho que esse lugar aqui vai servir. Deixa eu aproveitar aquele baú pra guardar todos esses tesouros. Agora chegou o momento de fazer a grande armadilha. Se o meu mapa realmente estiver certo, é bem ali na frente que fica o templo das relíquias caras. Eu não vejo a hora de invadir e roubar todas elas pra mim. Deixa eu começar quebrando um pouco desse chão. Ali na frente também, senão a armadilha não vai funcionar. Tá, a parte do buraco já foi. Agora eu preciso começar a fazer o sistema que vai ativar a armadilha. Pra isso, eu vou ativar esses pistões aqui e vou colocar eles bem assim e também bem assim, desse jeito. Eu não acredito! O mapa não está meado! Esse é mesmo o templo das relíquias. E essas escadas com certeza levam para todas elas. Ufa, deu trabalho, mas eu consegui fazer toda a armadilha. Agora se alguém abrir esse baú, todo esse chão vai se abrir e a pessoa vai cair lá embaixo. Agora se uma pessoa cair, as múmias vão tirar a vida dela na hora. Olha só, tem um baú bem ali na frente. Todos os tesouros caros devem estar dentro dele. Eu só preciso tomar cuidado para não caírem em alguma armadilha. Se não, já era pra mim. Parece que a pessoa que construiu esse lugar ficou com um pouco de preguiça de colocar uma armadilha. Ah, são múmias! Eu preciso cair fora daqui! Onde que é a saída disso? Alguém me ajuda, por favor! As múmias estão me atacando! Nossa, agora eu sou um esqueleto gigante e muito assustador! Eu não vejo a hora de descobrir o quão assustador eu vou ficar quando eu me tornar o último morto-vivo. O meu quinto desafio é tirar a vida daquele perigoso dragão ancião de fogo, apenas usando o meu arco. Deixa eu pegar e acertar ele de uma vez, bem assim. E olha só, lá em cima apareceu a barra de vida dele, que eu já consegui tirar bastante dela. Ai, ele jogou uma bola de fogo em mim! Ah, deixa eu te mostrar uma coisa! Toma essa e mais essa! Eu não acredito, o meu arco quebrou! Eu preciso de outro agora mesmo! Tá, eu vou fazer um arco muito forte, que tem um efeito secreto, pra me ajudar a tirar a vida desse dragão ancião. Eu só preciso colocar esses itens assim e assim. Aê, deu certo! Agora é só tirar a vida desse dragão de uma vez por todas. Você já era? Toma essa! Olha só, o arco fez várias flechas aparecerem e acertarem o dragão. Assim vai ser muito mais fácil acabar com ele. Toma de novo todas essas flechadas! Bom, ele tá quase perdendo a vida, só mais um pouco. Essa não! Ele tá vindo na minha direção, eu tenho que acabar com ele logo, senão já era! Boa, consegui tirar a vida dele! Agora, deixa eu ver qual morto-vivo eu me tornei dessa vez. Ai, que susto! Eu me tornei um fantasma! Só que um fantasma muito assustador! Imagina só quando eu finalmente virar o último morto-vivo mais assustador de todos! Mas agora, o meu próximo desafio é possuir alguém. Então, eu vou possuir o Piruta. E pra fazer isso, é simples. Eu só preciso fazer ele falar meu nome três vezes. Então, eu vou colocar uma placa e vou escrever cadres, cadres, cadres nela. Bem assim. E ela vai ficar bem aqui na frente da casa dele. Espera aí, que placa é essa daqui? De onde ela apareceu? Cadres, cadres? Essa não! Agora que eu me lembrei, eu não lavei a roupa do meu cachorro! Ai, por pouco que não deu certo! Ainda bem que eu sei outra forma dele fazer isso. E eu tenho certeza que essa vai funcionar. E tudo que eu preciso fazer é usar essa bancada de trabalho pra fazer esse item daqui. Com ele, eu posso vir e pintar qualquer coisa na parede de casa. Desse jeito assim. Agora, tudo que eu preciso fazer é pintar o meu nome três vezes aqui. Assim, o Piruta vai acabar lendo e vai funcionar. Aí, boa! Terminei de pintar. E bem na hora que o Piruta tá vindo, deixa eu me preparar. Puxa vida! Eu nem tenho cachorro pra poder lavar a roupa dele. Ué! Isso aqui não tava aqui antes. Ou tava? Cadres, cadres, cadres. Eu não me lembro de ter escrito isso na minha parede, não. Boa! Deu certo! Agora eu posso possuir o Piruta! O que aconteceu? Por que eu tô me mexendo sozinho? Você acabou de ser possuído por mim, Piruta. Essa não! Sai de mim, cadres. Você vai fazer eu ficar menos inteligente. Eu vou te mostrar, então, o que é ser menos inteligente. Não! Para com isso! Você tá destruindo toda a minha casa! Eu não tô fazendo nada! Você que tá! Eu não acredito! Toda a minha casa já era! Foi! Agora eu já posso ir embora! Eu já fiz o que eu tinha que fazer aqui. Mas agora vamos ver qual morto-vivo eu me tornei. Olha só, eu me tornei um ceifador! Agora eu posso tirar a vida de todos, apenas usando a minha foice. Eu adorei isso! O desafio de agora tá bem ali na frente. E nele eu tenho que conseguir a alma de um monstro. Então eu vou tirar a alma daquela sereia bem ali na frente. E pra fazer isso eu tenho que chegar bem perto dela e... Ai! Ela tá me atacando! Espera! É! Ela roubou a minha foice! Devolve isso agora mesmo! Essa não... Ela tá me dando muito dano! Eu não vou deixar essa sereia roubar a minha foice. Pra recuperar ela eu vou construir uma armadilha muito boa. Eu só tenho que colocar umas portas bem assim. Boa! Construí ela já! Agora eu só preciso trazer aquela sereia aqui pra dentro pra ela ficar presa nessas portas. Depois disso vai ser só pegar a foice de volta e tirar a alma dela. Pode vir sereia! Eu vou deixar você me derrotar! Isso! Continua assim! Só mais um pouco... E só a armadilha funcionou! Ela ficou presa! Agora eu só preciso pegar esse isqueiro aqui e colocar um pouco de fogo em volta da armadilha. Assim a sereia vai devolver a minha foice. Boa! Deu certo! Eu tô com a minha foice de volta. Agora eu só preciso usar ela pra tirar a alma da sereia. Toma essa e essa! Boa! Eu consegui tirar a alma dela! E chegou o momento de eu ver qual morto-vivo eu me tornei. Nossa! Eu sou um palhaço esqueleto muito assustador! Isso é incrível! E agora se eu completar mais um desafio eu vou finalmente me tornar o último morto-vivo. E o desafio pra eu me tornar o último e mais assustador morto-vivo de todos é dar um grande susto num amigo meu. Então eu vou fazer isso com o foguinho que tem muito medo de palhaços. E agora que eu sou um ele com certeza vai fazer xixi nas calças de tanto medo. E olha só! Parece que ele tá indo minerar bem agora! Eu vou seguir ele pra dar o maior susto da vida dele dentro dessa caverna. Tá! O foguinho entrou dentro daquela caverna ali. Eu vou aproveitar esse momento pra fazer uma decoração muito assustadora nessa entrada com todos esses itens. Assim o susto dele vai se tornar ainda maior. Deixa então eu começar colocando esses esqueletos bem aqui e aqui assim. Agora esses outros dessa maneira e também dessa outra maneira assim. Mas eu vou usar essas redstones pra deixar melhor ainda. E pra finalizar eu vou colocar essa lápide com o nome do foguinho desse jeito. Pô e agora é só esperar o foguinho voltar pra dar um grande susto nele. Eu acho que por hoje já chega de minerar. Eu até que consegui bastante minério. Não vejo a hora de voltar pra casa e fazer vários itens com eles. Eu acho que ele tá vindo. Deixa eu me preparar pra quando ele aparecer eu já pular e dar um grande susto. Bom, ele já apareceu. Chegou o meu momento. O foguinho vai tomar um susto que ele nunca vai esquecer. O que são todas essas coisas? Isso não tava aqui quando eu entrei, não. Espera. Tem alguma coisa muito errada. Por que o meu nome tá nessa lápide? Eu tô vivo. Eu nem perdi a minha vida até onde eu sei. Quer saber? Eu acho melhor eu cair fora daqui por enquanto. Ah, eu vou te pegar, foguinho. Ah, o palhaço! Alguém me ajuda! Não adianta fugir, você já era. Ah, socorro! Eu preciso de ajuda! Eu não acredito nisso. O foguinho saiu correndo. Agora deixa eu finalmente descobrir qual é o último e mais assustador morto-vivo que eu consegui me tornar. Eu tenho certeza que ele vai ser muito assustador. Calma aí. Por que eu tô normal? Era pra eu ter virado um morto-vivo assustador. Mas eu nem um morto-vivo sou mais. Estranho. Talvez aquele palhaço lá seja o último. E eu não sabia. Puxa vida, Cadres. Você não vai acreditar. Tinha um monstro muito assustador na caverna que eu estava. Ah, outro monstro assustador. Socorro! Hoje a gente vai enfrentar um dragão de XP, conseguir ferramentas de XP e até entrar dentro de uma ilha de XP. O problema é que a gente só começa em um bloco de XP. E pra chegar nessas coisas, a gente precisa evoluir. Vamos clicar nesse bloco de XP então, Eld, que a gente ganha blocos e evolui. Olha só, eu ganhei uma pedra aqui de XP. Se eu colocar ela no chão, olha o que que acontece. Nossa, cria meio que uma ilha gigante aqui, de pedra. Sim, e com isso daqui a gente pode estar chegando naquela ilha de XP. E até nessa mesa de encantamento gigante. Mas deixa eu conseguir mais itens. Eu tô ganhando XP ali embaixo. E olha, eu acabei de ganhar uma madeira. O que será que isso daqui faz? Será que se colocar no chão também faz igual essa aqui? Deixa eu testar, eu vou colocar ela aqui no cantinho e... Ué, apareceu um lugar aqui cheio de madeira. Vamos pegar, vamos pegar assim, a gente vai conseguir fazer ferramenta. Verdade, dá pra fazer mesa de trabalho e aí a gente consegue itens pra chegar na ilha. Mas ó, Eld, enquanto você tá quebrando aí, eu vou voltar aqui pra conseguir mais itens. Olha, até já aumentei uma parte aqui da nossa ilha. Tô ganhando um monte de item, Eld, um monte mesmo. Eu já ganhei madeira, ganhei vidro ali embaixo e tô ganhando muito mais coisa. Eu ganhei um bloco de XP, Eld. Pera, o que esse bloco de XP faz? Eu não sei, mas antes de testar ele, eu quero testar esse daqui de vidro. Eu vou colocar ele aqui no canto. Ué, é só um bloco de vidro normal? Ah, eu achando que ia fazer alguma coisa. Deixa eu ver essa madeira aqui se faz. Cresce uma árvore inteira! Nossa, que árvore feia! Ô, pera aí, Cadre, será que se a gente quebrar esse bloco aqui, vai acontecer alguma coisa? Eu não sei, deixa eu ver. Ele é inútil mesmo, ele é muito ruim, mas talvez esse bloco de XP seja bom. Deixa eu vir aqui no canto então e agora tá colocando... Pera, na verdade, Eld, isso daqui dá pra gente ficar pegando itens melhores. Olha só, eu consigo aumentar mais ainda o XP e aí ganhar mais itens. E itens muito bons. Eu ganhei até mais um item de XP. Será que dá pra gente fazer uma casa com esses itens de XP? Pera, Cadre, você tá falando da casa, mas você tá voando! Que voando? Não, eu tô em cima do bloco de pedra. Claro que tá voando, olha isso! Tá todo mundo vendo? Você tá andando com nada. Tenta, tenta pular aqui, ó, Eld, tenta pular, vamos ver. Não, você quer fazer eu cair, não pode, não quer eu cair ali. Não é, Vod, aqui tem pedra. Se eu cair, você vai ver. Então, 3, 2, 1... Não, como assim ele atravessou o bloco? Quer saber, você é mentiroso, eu não quero mais jogar com você. Eu vou ficar desse lado e vou até fechar aqui, ó, pra você não vir aqui. Porque eu vou pegar esse bloco de XP pra mim agora. Ah, pode ficar com esse bloco de XP. Eu tenho outro bloco de XP aqui que eu consigo itens. Galera, eu quero tá chegando ali naquela ilha. Porque eu sei que dentro dela tem algo misterioso. Então, eu preciso de blocos. Deixa eu colocar essa árvore aqui pra tá conseguindo madeira e fazer uma ponte até chegar lá. Eu vou chegar antes do Eld. Eu tenho todos esses blocos aqui, mas eu não sei o que eles fazem. É, a madeira, o que que faz? Ah, isso aqui que cria árvore. E essa outra? Será que é isso aqui? Você tá perdendo tempo aí, Eld? Enquanto você tá perdendo tempo, eu vou... Ai, não! Eu ia chegar lá no bloco de XP. Que raiva, bugou! Cadê minha ilha? Eu morri, agora ela sumiu. Eu vou fazer outra ilha, eu vou fazer outra ilha. Aí, consegui já um bloco aqui de pedra. Ah, agora eu vou colocar ele aqui. Essa ilha aqui você tá vendo, né? Ou tá cego de novo? É, eu tô, eu tô vendo. Agora sai daqui, vai lá pra sua ilha. Ah, tá bom, tá bom. Eu vou pegar e fazer uma ponte até ali. E vou ver o que que tem de misterioso dentro dessa ilha de XP. Ah, eu tô chegando primeiro, Cadris. Olha só, vou usar até vidro. Galera, eu não posso deixar ele chegar lá. Senão ele vai descobrir o mistério que tem lá dentro. E eu que quero descobrir. Sabia, eu vou trapacear também. Ah, você tá chegando, é? Então toma! Cai, cai! Aí, galera, deu certo. Agora eu vou colocar esses blocos. E eu que vou chegar aqui. Deixa eu abrir. Você precisa de 100 de experiência pra abrir essa porta? Ah, não, eu não tenho XP. Sai daí! Eu preciso de mais 50. Sai, sai você daqui. Cai aí de novo. Galera, eu preciso tá pegando XP antes do Eld. Pra eu conseguir abrir aquela porta e ver o que tem lá dentro. Deixa eu vir aqui então e pegar um monte de XP. Um monte mesmo. Já tô com 55, 57. E quer saber? Eu tô ganhando esses blocos aqui. Eu vou usar eles pra aumentar a minha ilha. Pra ela ficar maior do que daquele cara ali que mora naquela ilha e nem tem XP. Você tá vendo o tamanho da minha ilha, Eld? Ela é muito maior do que a sua. Eu vou ficar muito mais forte e vou conseguir até chegar lá no End e derrotar o dragão de XP. Ah, é isso que a gente vai ver. Galera, como eu não consigo abrir aquela porta ainda, eu vou vir aqui e vou chegar nessa mesa de trabalho. Eu não sei o que tem dentro dela, mas eu vou descobrir agora. Eu vou tentar quebrar esses blocos aqui pra ver o que ela esconde. Pera, tem uma mesa de trabalho mesmo aqui dentro. Tem várias mesas de trabalho. Pera, cadê o Cadres? Será que ele tá aqui na mesa de trabalho? Tem um buraco. Galera, eu não sei o que tá acontecendo, mas quando eu tento abrir a mesa de trabalho ela some. Eu acho que eu não tenho XP suficiente e eu preciso ter mais. Ai, achei você. Achei você. O que você tá fazendo aqui? Olha só o que eu tenho aqui na minha mão. Tem banana, laranja, cuba, maçã. Como é que você conseguiu isso? Me dá, me dá, me dá. Eu quero, eu tô com fome, eu tô com fome. Sai, Cadres, sai. Como é que ele conseguiu essas frutas diferentes? Eu vou comer tudo, eu vou comer tudo. Ah, não importa também. Eu vou conseguir os itens melhores e depois eu vou voltar aqui pra encantar tudo. Galera, eu não sei onde que ele conseguiu essas frutas. Será que foi aqui? Foi aqui. Nossa, eu ganhei uva. Como eu consigo regenerar a minha vida? Só que eu ainda quero itens melhores. Então, eu vou melhorar ainda mais aqui o meu XP pra eu ganhar mais itens ainda. E eu tô com 122 de XP. Com isso, eu já consigo tá abrindo a porta. O Cadres tem no direção da porta. Não, ele não pode abrir, ele não pode abrir. O que será que tem dentro dessa porta? Deve ser algo muito bom. E agora eu vou ver... Ah, não, não. Eu vou perder meu XP. Ah, Eld, que raiva de você. Agora eu tô com zero de XP de novo. Galera, o Eld não deixa eu chegar lá de jeito nenhum. Mas eu tenho um plano pra conseguir chegar lá sem ele me atrapalhar. Eu vou conseguir aqui um monte de blocos. E aí eu vou prender o Eld em uma prisão. Desse jeito, eu vou conseguir chegar lá em paz. E eu só preciso chegar em 100 XP de novo. Mas isso é fácil, é só eu continuar clicando. Aí, galera, tô chegando. Tô chegando já. Já tô com 95, 96 e 100 XP. Eu já consigo abrir a porta. Só que antes eu vou prender o Eld. E aí eu vou vir aqui nesse canto e vou plantar algumas árvores. Que vão ser a minha parede. Aí, mas desse jeito aqui eu tenho pouca árvore. E eu preciso pegar mais aqui. Deixa eu pegar mais blocos de madeira. Como eu coletei muita fruta, eu tô afim de vender elas. Então eu vou fazer uma barraquinha aqui, ó. Agora é só fazer aqui o telhado da minha barraquinha. Aí, eu consegui bastante madeira. Por que o Eld tá fazendo uma barraquinha? Ah, não importa. Eu preciso fazer aqui a parte da prisão. A prisão, como vai ser de madeira, eu preciso deixar dois blocos aqui pra ela ser muito reforçada. Então, eu vou tá colocando essas paredes aqui pro Eld não conseguir tá quebrando. E eu vou deixar só um espaço aqui no meio. Pra quando ele entrar, eu fechar ele ali dentro. Tá, só que agora eu preciso convencer ele a entrar ali dentro. É, Eld, você viu aqui? Eu tô fazendo uma casa, sabe? E eu quero que você entre dentro dela. Casa feia, Cadris. Não, é que ela é bonita por dentro. Confia, vai lá, ó. Vem aqui pra você ver. Vem aqui dentro, vê. O que esse doido tá fazendo? Por que ele tá fazendo uma vendinha? Não tem ninguém aqui pra ele vender isso. Bem-vindo à minha loja. Bem-vindo à loja do Eld. Não quero comprar nada. Vamos lá ver minha casa. Eu também não quero entrar na sua casa, não. Eu só vou entrar lá se você comprar minhas frutas. Ai, mas que porcaria. Eu vou ter que comprar isso? Ah, claro aqui, ó. Eu tenho aqui banana, laranja, uva, maçã. Ah, e quanto que custa? Eu só quero que você entre lá em casa. Tá, tá baratinho, Cadris. É 20 XP. 20. Vai pra frente da loja. A loja é ali. Ai, tá bom, ó. Pega todos esses XP aqui. Joguei até mais, ó. Agora vem aqui em casa, porque eu quero mostrar minha casa pra você. Ué, você não quer as frutas? Não, não quero, não quero. Cadris, eu só paguei pra ele entrar aqui e eu consegui prender ele. E aí eu entrar naquela ilha misteriosa. Ô, Cadris, por que você tá mutado? Mutei sem querer. O que tem na sua casa aqui? Entra aqui, ó. Entra ali. É legal ali dentro. Vai ali dentro. Nossa, mas que casa feia. O que que tem aqui? Dente, outro. Não tem nada mesmo. Eu só te prendi, porque agora eu vou abrir aquela ilha. Eu tô preso. Eu vou entrar, eu vou entrar na ilha misteriosa. Ai, não. O Cadris tá indo lá na ilha misteriosa. Eu preciso impedir que ele faça isso. Eu tenho que ser rápido. E eu já sei. Eu tenho um plano. Eu pedi pra ele esses blocos de XP. Porque esse bloco de XP aqui, eu consigo craftar essa pepita de XP também. E é usando ela que eu vou fazer um plano. Primeiro, eu preciso fazer aqui, ó. Uma espada. Uma espada de XP. Só que pra conseguir sair daqui, eu preciso de um machado também. Perfeito. Agora, só vim aqui e quebrar. Pronto, consegui quebrar. Olha, ele tá indo ali pra frente. Não, não, não. Tem que ser rápido. Finalmente eu cheguei e nada pode dar errado. Eu vou abrir essa porta. Ai, eu te alcancei. Quê? Como é que você saiu? Não. Ele tinha uma espada verde. Como é que ele conseguiu isso? Eu consegui impedir o Cadris de entrar nessa ilha aqui. Só que ela precisa de 100 de XP. E eu tenho 69. Então eu tenho que ser mais rápido que o Cadris e pegar mais XP. Galera, o Eldy tá tentando entrar lá na ilha. E eu tô tentando pegar o XP aqui pra ser mais rápido que ele. E eu vi que ele pegou e fez itens de XP. E eu vou pegar e fazer mais itens também pra ficar mais sorte que ele. Pra eu fazer isso, eu fiz essa crafting table. E olha só o tanto de item que eu posso fazer. Eu posso fazer uma picareta avançada de XP. Um peitoral de XP. E até uma arminha de XP. Tem até uma plataforma aqui de XP. Eu já fiz ela. Mas olha, pra eu fazer as armaduras, eu preciso tá pegando e fazendo a pepita. Já fiz a pepita. E agora eu vou fazer um peitoral de XP. Vou fazer uma calça de XP. E toda a armadura de XP que eu possa tá fazendo, eu vou fazer agora. Mas pera, pra eu tá fazendo essa arminha aqui, eu preciso de frasco de XP. E eu não tenho isso. E eu não faço nem a menor ideia de como que eu vou conseguir. Talvez seja lá dentro que tem. Por isso eu não posso deixar o Eldy entrar lá. Deixa eu vestir aqui minha armadura então. E agora o Eldy vai conhecer o Super XP. Eu consegui aqui, 100 XP, 103. Cai, 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 cai. Boa. E quer saber, pra irritar mais ainda o Eldy, eu vou usar essa plataforma aqui de XP. Eu quero ver o que que ela faz. Eu vou colocar ela bem aqui do lado de onde ele nasce. Pra ele cair. Pera, isso daqui, isso daqui gerou uma plataforma maior ainda só de XP. Ai não, eu respondei sem nada. Galera, como o Eldy não tá com nada ali, eu tive uma ideia. Eu vou pegar e fazer essa arminha aqui de XP. E pra fazer ela, eu preciso desse frasco. Que eu já tive até uma ideia de como fazer esse frasco. Eu só preciso tá fazendo primeiro o machado e uma picareta. E aí eu vou conseguir fazer ele. Tá, pra fazer então, deixa eu vir aqui e tá colocando os sticks. E agora em cima do stick, eu coloco a pepita. Boa, funcionou. O Cadres, ele vive me derrubando toda hora, só porque eu tô fraco. Então, vou fazer um mega castelo de XP. Pra me proteger. Eu já peguei aqui, ó, 15 blocos. Eu consegui chegar no nível 365 de XP. Então, vou fazer aqui um castelo. Já até peguei aqui, fiz o machado e a espada. Agora eu vou entrar aqui dentro dessa mesa de encantamento. Porque ela esconde um poder. Vocês lembram que antes ela tava sumindo? Então, na verdade, ela tava sumindo porque eu não tinha itens. Mas se eu vier agora aqui e clicar nela, todos os meus itens vão se encantar. Olha só, a minha picareta ganhou Silk Tote, level 100. O meu machado ganhou Sharpness. E a minha espada ganhou Smite. Que ajuda a derrotar os mobs à noite. Só que esse meu machado, com Sharpness, ele fica muito forte. E eu vou pegar e testar ele no Eld, só pra ver se ele tá forte mesmo. Oi, Eld, eu quero testar um negocinho aqui em você. Vem aqui, toma. É, é, é forte mesmo. É, eu vi. É, é muito forte isso. É por isso que eu tô fazendo o castelo. Pra esse bobão não vir aqui me matar de novo. Só que, na verdade, o que eu queria nem era tanto o machado. O que eu queria mais era a minha picareta. Por que com ela eu consigo vir aqui, colocar esses vidros no chão e tá quebrando todos eles pra vir um vidro que não tá encantado? Olha só, peguei aqui 40 vidros e agora com isso eu consigo tá fazendo frascos. Eu vou fazer um monte de frasco, vou até fazer mais um pouquinho. Por que com esses frascos aqui eu consigo tá pegando XP? Olha só isso, eu tô coletando aqui um monte de XP. Na verdade, eu não tava coletando, eu preciso ficar no Shift. E agora os XP's vêm pra mim, olha só isso, que legal! Com esses XP's eu vou conseguir fazer as ferramentas melhores. Olha só, é só eu vir aqui e a primeira ferramenta que eu vou fazer vai ser a do meu machado. Pra fazer ela eu coloco o meu machado ali no meio e agora coloco os frascos em volta dele. Assim, que olha só o machadão que eu ganhei. É um machado avançado de XP. Ele deve dar muito dano. Eu vou testar de novo no Eldy. Só pra ele ficar com mais raiva, ele tá fazendo um castelo pra se proteger. Mas eu não vou ter pena dele não. Ô Eldy, eu consegui outro item, eu quero testar em você de novo. É, esse daqui é mais fraco. Ele deve tá morrendo de raiva de eu estar testando as coisas nele. Tô, cadê? Ele me matou! Cadê ele? Ah, eu vou matar ele. Toma! Ah, eu morri instantâneo! Aquela imatura é muito poderosa! Ai, não, 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 não. Eu tenho que voltar pra minha base. Só que eu ainda posso tá encantando ele. Só que antes de eu encantar, eu vou fazer os outros itens aqui fortes também. Dá pra eu fazer a minha espadinha. Então eu vou vir aqui e vou tá fazendo a minha espadinha aqui reforçada também. Ih, eu acho que o Eldy tá me batendo. Eu acho que ele ficou bravo. Eu acho que a minha armadura me protege. Olha aí. Eu sou muito mais forte que o Eldy. Imagina quando eu tiver esses outros itens. Tá, mas pra eu conseguir esses outros itens, eu preciso pegar mais XP ainda. Deixa eu vir aqui então e tá pegando eles. Porque eu ainda não tenho tanto frasco. E olha, eu já tô pegando ali também bastante frascos. Com isso daqui, eu já vou conseguir melhorar a minha picareta. Deixa eu colocar ela aqui no meio então e tá colocando XP em volta. E eu ganho essa picareta aqui diferentona. Picareta avançada de XP. Será que ela quebra rápido? Deixa eu testar aqui. Nossa, ela quebra rápido. Mas ainda não é tão rápido. Talvez, quando eu encantar ela, vai ficar melhor ainda. Só que antes de eu encantar ela, eu quero fazer isso daqui. Que é um puxador de XP. E pra fazer ele, eu preciso fazer um arco. E pra fazer um arco, eu preciso de esqueleto. E olha só, já tá ficando de noite. Quando aparecer um esqueleto aqui, eu vou conseguir derrotar ele. Ali, apareceu um aqui na frente, galera. Só que ele é um esqueleto de XP. Nossa, ele tá tentando me acertar, mas eu vou desviar, desvia, desvia. Ele me acertou aí por causa da minha armadura. Ele não sobreviveu. E pronto, meu castelinho de XP tá praticamente feito. E olha, o Cadre está lutando com um monstro de XP. Ai, ai, ai. Deixa eu vir pra minha casa e ficar aqui escondido. Mas o ruim é que ele não dropou o arco. Só que eu tenho um jeito de conseguir esse arco dele. Vocês lembram aquele smite lá que tinha? Se eu vier aqui e encantar de novo, pra eu conseguir de novo aquele smite, eu vou conseguir o arco dele. Porque vai dropar muita coisa boa. Olha só, eu já encantei aqui. E deixa eu ver se alguma coisa veio smite. Smite, Fire Aspect. Ah, não veio smite, mas veio Fortuna. E vai funcionar do mesmo jeito. Eu só preciso tá chegando de mansinho ali pra eles não me verem. Senão eles vão me atacar de longe e eu não vou usar o meu arco. Mas toma, toma. Aqui, ataquei. Ai, mas esse não dropou. Será que algum desses outros dropou? Esse daqui não. Tem mais uns aqui. Toma, toma. Eu preciso do arco de vocês. Dropou, dropou, galera. Consegui um arco. Com esse arco aqui, eu já consigo tá fazendo um arco de XP. Que é esse outro. Eu não sei se muda alguma coisa nele. Mas pra testar, eu vou ir na minha cobaia. Eld, eu consegui até um arco de XP aqui. E vem aqui, cadê você? Eu quero testar em você de novo. Precisa me bater, Eld. Pera, eu joguei uma flecha no chão e transforma tudo em XP. Será que transforma até o Eld em XP? Deixa eu ver. Ah, não. Ele não transforma em XP. É só o chão mesmo. Eu já sei o que fazer. Como o Cadris tá muito poderoso, eu vou fazer aqui uma trap. E a trap vai ficar exatamente aqui atrás, ó. Quando ele tentar invadir a minha base, ele vai cair dentro desse buraco. Agora é só vir aqui, ó. E pronto. E colocar esse bloco aqui. No momento que o Cadris tentar invadir a nossa base, ele vai cair bem aqui. E se ele for maldoso com a gente, eu vou quebrar. Ele vai cair no void. E vai perder todos os itens. Mas pera, galera. O que eu quero com esse arco aqui nem é isso. O que eu quero com ele é tá fazendo o puxador de XP. E pra fazer isso, eu preciso tá colocando um arco aqui no canto. Tá colocando um bloco de XP. E tá colocando um frasco. E olha só. Eu consegui o puxador de XP. E pera, ele solta até uma arma laser. Nossa, isso daqui deve ser muito forte. E eu vou usar isso pra derrotar o dragão. E eu tô pensando até numa coisa. Eu tinha esquecido daquele lugar ali. Mas se eu conseguir XP, eu consigo entrar lá dentro. Galera, eu queria até testar o poder já dessa minha arma. Só que eu vou guardar pra depois. Ai que não dá pra usar muitas vezes, né? Então, eu vou testar só o poder da minha espada. O Eld, tá aqui. Que isso? Ele fez um buraco. Não, eu não vou passar por esse buraco aqui, não. Quem que é o doidão que vai passar por um buraco desse? Tá na cara que isso daqui é uma armadilha. Eu vou quebrar aqui. Vou entrar pelos cantos. É, Eld, eu vim aqui pra testar outra coisa que eu quero, ó. Cadê você? Ele fugiu? Ele tá tentando fugir. Aqui, aqui. Toma, toma. Deixa eu testar. É, essa espada aqui é forte, mas não é tão forte assim. Ai, a minha armadilha não funcionou. Calma, agora vai. Cadres, vem cá, vem cá. O quê? O que foi? Você quer que eu volte aí pra quê? Toma. Quer saber? Eu não quero mais. Eu quero fazer uma trégua. Trégua? Você desistiu? Você aceita que você é mais traco que eu, é? Claro, tô sem armadura. Tá, eu aceito a trégua, só que com uma condição. Eu quero derrotar o dragão do Andy. Então, eu vou precisar de uma pessoa que faça tudo o que eu quero, sabe? E se você fizer tudo o que eu quero, eu aceito essa trégua. Você tá me chamando de capacho? Sim, você vai ser meu capacho. E a primeira coisa que você vai fazer, ó, é tá pegando comida pra mim que eu tô com fome. Mas você tem sorte que eu não posso dar um croque em você. Ah, é? É, você não pode mesmo, você já sabe disso. Mas, ó, Eld, consegue aí a minha comida porque agora eu vou encantar aqui até a minha arminha. Pra gente conseguir dar muito dano daquele dragão de XP. Tá, deixa eu vir aqui então e agora tá encantando ela. Que boa, encantei. Agora ela tá mais sorte. O estranho é que ela fica encantada, mas ela nem fica brilhando, né? É muito esquisito isso, mas ela já tá dando mais dano. Ah, ô capacho, cadê as minhas frutas? Ah, eu tô pegando ainda. Não, eu quero, eu já tô morrendo de fome. Dropa ela aí. É, 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 eu tô só essa aqui, toma. Ah, é? Ah, é? Se você ficar com isso, a sua trégua vai pelos ares. Ah, daqui a pouco eu te entrego. Não, eu quero ela agora, eu vou ir lá derrotar o Ender. Tá, calma, então deixa eu vir aqui rapidinho. Olha só o que eu vou fazer com essas frutas aqui, eu vou jogar no chão. Ih, eu vou ficar pisando em cima. Oi, Eld, cadê minhas frutas? Cadê? Pisa em cima. O que você tá fazendo aí? Para com isso, dá aí, dropa. Toma agora, a fruta tá bem docinha, Cadres, olha que delícia. Tá bom, veio da árvore. Claro que vai tá doce, deixa eu comer. Ai, que nojo, que chulé que tá isso daqui. Só comi porque eu tava morrendo de fome. Que da árvore, tá um chulé que estranho. Mas não importa, Eld, ó, como você tem que fazer tudo que eu mando, agora eu quero derrotar o Ender Dragon e você vai lá comigo. Mas eu não tenho nada, nem armadura, eu vou morrer assim. Não, mas eu não tô nem aí, ó. Só antes da gente ir pra lá, eu quero tá entrando aqui nessa cápsula de XP. Que a porta até já sumiu por eu tá com muito XP. Então eu vou quebrar pra entrar aqui dentro dela. Cadres, cadres, socorro, socorro. Tá cheio de zumbi de XP aqui. Não, eu vou ter que te salvar ainda. Toma, toma, zumbi, eu sou muito forte, eu acabo com eles rapidinho. Ai, 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 tô morrendo, tô morrendo, não, não. Foge, Eld, foge. Ai, mas você é muito fraco mesmo, viu? Deixa eu derrotar esses zumbis aqui de XP e aí a gente entra lá dentro. Só mais esse, derrotei. Agora me segue, vamos entrar lá dentro. Deixa eu quebrar aqui dentro então, porque eu quero descobrir o que que tem dentro desse lugar. Que raiva, eu tô quebrando aqui e eu não tô encontrando nada. Será que não tem nada aqui dentro? Eld, tem um portal aqui que leva pro End. Ah, que pena, vai lá. Você esqueceu que você não pode me bater, Eld? Mas galera, eu tô pensando aqui, talvez vai que tenha algo muito perigoso aqui do outro lado do portal. Eu já sei. Pra eu não morrer, Eld, vai você na frente. E se tiver alguma coisa perigosa lá e eu acabar morrendo? É, então, é por isso mesmo, você vai na frente, você tem que fazer tudo que eu mando, vai lá. Vai logo, vai logo, entra aí. Se eu morrer, eu te pego. Cadres, tem uma coisa muito estranha aqui. O quê? É algum monstro? Olha só, tá falando aqui dentro que tem um dragão XP. Ele deve ser muito forte. Mas eu vou falar pro Cadres que não tem nada aqui. E vou até aproveitar e fazer uma trap pra ele. Ô, Eld, eu posso entrar aí dentro? Como é que é aí? Não, 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 tá muito perigoso, Cadres. Se tiver perigoso, eu não vou entrar lá, não. E eu só falei isso pra mim conseguir terminar a minha trap. E depois que eu terminar a trap, eu vou falar que não tem perigo nenhum. Que eu conseguir terminar a trap é isso aqui. Quando o Cadres entrar no Dendy, eu vou quebrar essa plaquinha aqui. E aquele bloco gigantesco de areia vai cair em cima da cabeça do Cadres. Assim, ele vai morrer. Galera, eu tô pensando numa coisa. Eu quero muito derrotar o dragão de XP. Só que se eu entrar lá, eu vou acabar morrendo. Então eu já sei o que fazer. É, Eld, eu mando você deixar o dragão com um pouquinho de vida. Muito pouco. Pra eu chegar e derrotar ele com um golpe. Cara, vulgado. Eu vou falar que o dragão já tá quase derrotado pra ele. Aí ele vai entrar e só vai faltar um golpe. Ô, Cadres. Oi, já foi? É, como eu sou muito poderoso, eu tenho um socão nele e ele tá sem vida aqui. Praticamente. Sério? Já? É, é só chegar e derrotar. Tá bom. Então eu vou entrar aí no Dendy. Entrei. Ai, que isso? Que isso, Eld? O que que tá acontecendo? Caiu areia na minha cabeça? Só que isso aqui nem dá dano. Não tô entendendo o que que aconteceu aqui. Deixa eu quebrar isso. Eu acho que é o dragão que jogou isso. Ah, é. Com certeza. Foi o dragão, Cadres. Com certeza. Você mentiu pra mim? Você falou que o dragão tava com pouca vida. Ele tá com a vida cheia. Ele recuperou, né, seu bolo? Mas, pera. Você viu aqui em volta? Aqui em volta é cheio de XP, Eld. É o Dendy do XP. Mas pode ficar sossegado que eu tenho um plano. Você tá vendo essa minha arma aqui, olha? Ela dá muito, mas muito dano. Com isso daqui eu vou conseguir derrotar todo mundo. É uma arma de laser de XP. Sim, isso daqui é muito, mas muito forte. E quanto mais perto eu tô, mais dano isso daqui dá. Será que isso dá dano no dragão? Eu vou testar, Eld. Cadê ele? Ele tá voando lá. Ele tá com medo de mim. Ele é um medroso. Mas, pera. Antes da gente derrotar o dragão, a gente precisa tá derrotando o cristal. O meu arco de XP, ele é muito forte, galera. Eu só preciso tomar cuidado, porque se eu errar, eu acabo destruindo tudo que dá em volta e XP. Mas, Eld, eu destruí todos já. O problema é que o Ender Dragon, ele tá fugindo lá pra fora. Agora, a gente precisa chegar atrás dele. Ele tá muito lá em cima, olha. Mal dá pra ver ele. Sim, mas eu tenho uma ideia pra gente conseguir chegar lá. Eu vou pegar e fazer uma torre aqui com esses blocos. Pega uns blocos aí seu também e faz uma torre. Aí, Eld, chegamos aqui em cima. E agora, a gente precisa derrotar ele. E como eu sei que você não tem nada, né? Não tem nada pra me ajudar. Eu vou pegar e te dar esse machado aqui, olha. Que machado? Pega esse machado aqui e acerta ele. Enquanto isso, eu vou ficar aqui com a minha arma raio laser e com a minha espada. Ai, mas ele desceu lá pra baixo agora. Ele tá tentando enganar a gente. Ele tá fugindo de mim, porque eu sou poderoso. Onde você? Você não tem nada, Eld. Ah, mas olha. Ele voltou aqui pra cima. Eld, é agora. É agora. Ah, não, Eld. Você é muito fraco. Mas deixa comigo que eu sou o quartão. Eu vou derrotar ele. Com a minha arma raio laser. Acerta, acerta, acerta. Eu só consegui tirar um pouquinho de vida dele. Quer saber? Eu acho que vai ser no arco. No arco é melhor. No arco tira mais. Ô, Cadres, eu tô voltando. Até que enfim. Agora me ajuda. Acerta ele aí. Eu tenho outro arco aqui pra você, ó. Pega esse daqui e agora acerta ele. A gente precisa derrotar esse dragão, porque eu não sei se você reparou. Mas ele tá destruindo toda essa base, Eld. Daqui a pouco ele vai destruir todo mundo, se a gente não for rápido. Olha, Eld, a gente tá acertando ele. E ele já tá com metade da vida. Ele tá ali embaixo. Ele tá ali embaixo. Acerta ele. Acerta pra ele perder toda a vida dele. O dragão de XP não vai sobreviver no mesmo mundo que a gente. O que será que esse dragão dropa, Cadres? Eu não sei, mas eu quero descobrir, Eld. Eu quero descobrir. Toma, dragão. Toma. Eld, eu desci aqui pra baixo e ele acabou de parar. É a nossa chance. É a nossa chance. Toma. Ai, ele me bateu. Mas eu não consegui derrotar ele. Só que agora ele tá com um pouquinho só de vida, Eld. Só um pouquinho. Eu vou usar arma raio laser. Arma raio laser. Eld, ele subiu aqui pra cima de novo. Vamos acabar com ele aqui na flechada. Toma. Ué, ele sumiu. Ah, ele tem poder de ficar invisível. Que raiva. Volta aqui. Ele tá aqui, ó. Você não vai ficar invisível. Eu vou acabar com você. Ele tá com um pouquinho a vida, Eld. De pouquinho. Só mais um pouco e a gente derrota ele. Eu que vou acertar. Eu que vou acertar. Não, vai ser eu. Aquele item que ele vai dropar vai ser meu. Toma. Eu falta um item. Só mais uma. Só mais um. E agora? Derrotei. Foi eu. Foi eu. Não, fui eu. Fui eu. Não, fui eu. Vou lá pegar. O item vai ser meu. Dropa aqui. Dropa aqui. Olha, Eld. Acabou de cair netherite. Esse daqui é o item que ele dropa. Um pack de netherite. E vai ser tudo meu. Não, não, não é meu. Que ser o quê? Sai daqui. Esse item vai ser meu. E agora eu vou voltar pro mundo normal. E aproveitar esse mundo de XP com um pack de netherite. Vai, Cadris. Fora de brincadeira. Vai, me dá logo isso aí. Ah, você tá me ameaçando com o machado? Olha aqui na sua cabeça. Galera, ele pensa mesmo que eu vou dar netherite pra ele. E eu vou enganar ele. Você quer netherite? Tá bom, ó. Claro. Eu vou pegar e colocar esse bloco aqui. Aí você vai quebrando ele. E quando você quebrar ele, eu dou o resto, tá bom? Ai, aquele bobão ficou com medo de mim. Deixa eu pegar aqui. E galera, eu fiz isso só pra atrasar ele. Mas agora eu vou pegar e vou jogar uma flecha pra cima. Porque essa flecha aqui é aquela que transforma tudo em XP. Então quando ela relaxe no portal, vai transformar o portal em XP. E o Eldio nunca mais vai conseguir voltar pro mundo normal. Ele vai ficar preso aqui. Então 3, 2, 1. Joguei a flecha pra cima e agora eu vou entrar no portal. Boa. Voltei pro mundo normal. E agora o Eldio vai ficar preso lá pra sempre. Ah, isso aqui não vai dar certo de quebrar com um machado. Eu preciso de uma picareta. Ô, Cadris, cadê você? Eu preciso de uma picareta. Eu acho que ele deve ter voltado lá pro mundo normal. Tá, deixa eu entrar lá também. O que aconteceu com o portal? Será que ele tá aqui embaixo do bloco? Fala que ele tá... Ai, não, não, não. Uma flecha caiu no portal. E agora eu tô preso aqui, não tem de pra sempre. Ai, não. Ué, que portal é esse? Eu tô vendo eu criança? Será que é um portal que leva pro passado? Ah, eu vou entrar nele pra descobrir. Uou, eu voltei pro passado mesmo. Olha o bebê ali na frente. O Naru bebê também. A gente é amigo há bastante tempo. Mas o que será que eu posso fazer voltando pro passado? Pera, será que eu consigo roubar os diamantes do Atos e levar pro presente? Eu lembro que ele morava pra essa direção. E a casa dele era uma mansão inteira de diamantes. Olha, ela tá ali na frente. E nessa hora o Atos deve tá na escola. Ele nunca faltava. Então é só eu chegar aqui e quebrar tudo pra mim. Ei, por que você tá quebrando meus diamantes? É, 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 eu tiro os diamantes de quem não come arroz e feijão, é isso? É, mas por que o Atos não tá na escola? Eu lembro que ele nunca faltou. O que será que aconteceu? Ah, eu vou comer arroz e feijão também pra você não pegar na esrada. Nossa, como que ele acreditou nisso? Mas enquanto ele foi lá comer, eu vou continuar pegando os diamantes. Aí, quebrei tudo. Agora eu vou levar pro presente e guardar tudo no meu balzinho. Mas, peraí, eu ainda posso voltar pro passado mais vezes. O que mais eu posso fazer lá? Devolve meus diamantes! O seu pai pegou eles! Que? Meu papai não pegou nada? O que que tá acontecendo ali? Pera, eu lembrei. O único dia que o Atos soltou na escola foi o dia que eu conheci ele e a gente virou amigo. Logo, logo a gente vai se abraçar. Já que você não vai devolver, eu nunca mais volto nessa escola. E quer saber? Eu nunca mais falo com você. Eu também nunca vou querer falar com você. Peraí. Ah, a gente não virou amigo. Ai, droga. Quando eu roubei os diamantes do Atos, eu mudei o passado. E agora, se eu não consertar isso em menos de uma hora, eu vou esquecer do Atos até no presente. E aí, a gente não vai ser amigo. Atos, Atos, vira amigo do bebê Cadres, por favor. Ah, você de novo, seu ladrão? Eu nunca vou virar amigo de uma pessoa que tem um pai igual você. Pai? Que? Eu não sou pai dele, não? Além de tudo, é mentiroso. Eu nunca vou ser amigo dele. Ah, não. Isso não funcionou. Eu preciso dar outro jeito pra eles virarem amigos de novo. Pera, eu já sei. Eu vou fingir que o Cadres do bebê tá dando o diamante de volta pro Atos. Mas peraí, eu não tenho nenhum diamante aqui comigo. E se eu acabar voltando pro presente antes de consertar isso, eu vou esquecer do Atos pra sempre. Eu não posso voltar. O único jeito, então, vai ser pegar diamante minerando. Eu tenho uma tática pra conseguir muito diamante rápido. É só eu descer na camada 11 e cavar um túnel reto. Olha, eu já consegui meu primeiro diamante. Achei o décimo. Só falta mais 1.497.234. Peraí, eu nunca vou conseguir minerar tanto diamante assim. Mas eu tenho outra ideia pra conseguir diamantes. Eu vou apostar. Como eu sou do futuro, eu sei de todos os números que vão cair. Olha, pode colocar aí 2, 13, 21, 23 e 37. Eu aposto todo o meu diamante nesse número. Ok, daqui a 30 minutos sai o resultado. Não, eu não tenho tempo. Eu sei que vai dar esse número. Pode me dar o prêmio. O quê? Eu não posso dar o prêmio já pra você, moleque. Você precisa esperar o resultado sair. Ai, tá bom. Nesse tempo que eu vou esperar, eu posso voltar pra escola e tentar convencer o Bebê Cadres a pedir desculpa pro Atos. Vai que funciona e aí eu não vou precisar nem daqueles diamantes. Ah, olha, acabou de tocar o sino. Ele já deve estar saindo pro recreio. Olha, ele tá ali na frente. Ei, Bebê Cadres, vem aqui. Ah, tem alguém me chamando. Tá aqui do lado de fora, bebê. Ah, ali. Pera, você é igual a mim? Como assim? Então, é uma longa história, mas você precisa virar amigo do Atos. Urgente. Não, ele é malvado. Ele me bateu. Eu nunca vou virar amigo dele. Mas você precisa. Não, e agora eu vou entrar. E para de se vestir igual a mim. Ai, que droga. Isso não funcionou. Ah, pera aí. O que que é aquilo? Ai, ai, para. Recote, agora me dá o dinheiro do lanche. Pera, aquele era o valentão que sempre me batia. Ai, eu odiava ele. E quer saber, agora que eu sou adulto, eu posso me vingar. Quem sabe também assim, o Cadres Bebê não confie em mim e vira amigo do Atos. Ai, toma, é tudo que eu tenho. Você não vai dar nada. Toma, valentão. Pega o diamante de volta. Nossa, você me ajudou. Agora ele nunca mais vai me bater. Obrigado. De nada, mas eu quero que você faça algo em troca. O que é? Pode falar que eu faço qualquer coisa por você ter me ajudado. Eu quero que você vire amigo do... Ué, onde é que eu vim parar? Você está alterando muito o passado. Então, como punição, você foi jogado para a época dos dinossauros. Não, eu preciso voltar. Eu só tenho mais 23 minutos para fazer eu virar amigo do Atos de novo. E o único jeito de você voltar é derrotando um dinossauro. Boa sorte. Você nunca vai conseguir. Ele sumiu. Mas como que eu vou conseguir derrotar um dinossauro? Olha, eles parecem muito fortes. Mas eu preciso dar um jeito. Eu não posso ficar sem ser amigo do Atos. Pera, já sei. Eu vou fazer uma espada muito forte. Já peguei o ferro e também a linha. Eu vou fazer uma espada e um arco para atacar de longe. Só que eu ainda não tenho armadura. Com um golpe, o dinossauro pode me matar. Já sei. Eu vou encontrar um templo no passado. Com certeza nele vai ter vários itens bons. Mas pera aí, como será que ele vai ser? Olha, encontrei um ali na frente. Quais itens será que vai ter ali dentro? Eu vou entrar ali para descobrir. Ai, aqui tem armadilhas. Eu preciso tomar cuidado. Quer saber? Eu vou quebrar esse ejetor aqui para ele não me acertar mais. Agora eu consigo vir no baú e pegar todos os itens. Nossa, esse templo é melhor que o do futuro. Tem vários itens bons. Até tem um peitoral aqui dentro. Mas boa, agora eu tenho chance contra aquele dinossauro. Ai, mas nossa, olha o tamanho dele. Não, não, eu não posso ficar com medo. Eu preciso derrotar ele logo. Eu só tenho mais 19 minutos até esquecer do Atos de vez. Ai, então toma, dinossauro, toma. Ai, olha lá em cima. Eu estou tirando bem pouquinho de vida dele. É melhor eu ir na espadada. Toma, dinossauro. Ai, ele me acertou e tirou metade da minha vida. Eu preciso tomar mais cuidado. Quer saber então? Plano B. Eu vou jogar lava no pé dele. Queima, dinossauro, queima. A vida dele está baixando rápido. Eu vou dar mais flechada para baixar mais rápido ainda. A flechada final agora e... Toma! O que você quer que eu faça? Fala logo, senão eu não vou mais fazer. Ué, eu voltei? Ah, eu quero que você seja amigo do Atos. Vira amigo dele urgente. Ah, você está de palhaçada. Eu nunca vou virar amigo dele, já disse. Mas eu te salvei contra o valentão. Não estou nem aí. Eu só viro amigo do Atos se ele me pedir desculpas. Ai, tá bom. Estou pensando agora, será que o prêmio já caiu? Eu devolvo o diamante para o Atos e ele pede desculpa. Opa, o dinheiro do meu prêmio já está aí? Ah, você de novo? Falta ainda nove minutos para anunciarem os números e o vencedor. Mas moça, eu sei que eu vou vencer. Me dá os diamantes. Mas você é burro ou se faz? O prêmio é só daqui a nove minutos. Ai, que raiva. Eu quero ver se você vai me chamar de burro quando eu ficar rico. Você ainda vai ser burro, mas vai ser um burro rico. Ai, que raiva dele. Não vai dar tempo de esperar. Eu preciso fazer outra coisa. Nossa, já sei. Eu vou roubar o prêmio para mim. Por ser do futuro, eu já sei até onde ele fica escondido. É naquela direção. Aquele ali é o lugar onde os diamantes ficam. Mas se eu for por cima, aqueles seguranças vão me matar. Eu preciso de um plano. Já sei. Eu vou tentar ir por baixo da terra cavando até chegar nos diamantes. Ai, tem lava aqui embaixo, não. Como que eu vou fazer para chegar nos diamantes agora? Pera, já sei. Eu vou invadir com uma toneladora. Mas eu preciso tirar os seguranças dali primeiro, para daí isso funcionar. Para tirar eles, eu vou fazer uma armadilha para eles ficarem presos. Eu vou cavar esse buraco no chão e vou colocar um clone de um ladrão aqui embaixo. Para eles pensarem que é um ladrão que quer roubar eles. Aí, quando eles entrarem ali para pegar o ladrão, eu vou colocar essa obsídia na cabeça deles. E eles vão ficar presos. Eu só preciso fazer eles verem o ladrão. E eu já até sei como. Ei, seguranças, tem um ladrão preso no buraco. Ele quer roubar vocês, vão prender ele. O quê? Um ladrão? Vamos pegar ele! Olha, eles estão indo mesmo. Está funcionando. E eu até podia quebrar com a minha picareta. Mas esses daqui são blocos reforçados. Só a toneladora consegue quebrar eles. E agora é só eu destruir essa parede do banco. Quebra tudo, quebra tudo! Aí, funcionou. Olha o tanto de diamantes que tem aqui. Eu preciso pegar tudo logo. Antes que os seguranças percebam que é um clone. E voltem para cá. Eu acabei esquecendo de colocar as obsidians. Para prender eles lá dentro. Ei, isso daqui não é humano. Mano, a gente foi enganado. Vamos voltar para o banco proteger o prêmio. Ai, ainda falta um monte. Essa minha picareta é muito devagar. E o pior é que eu preciso pegar todos os blocos. Para conseguir devolver tudo que eu roubei para o Atos. Então, o ladrão era você. Você está preso? Não, os seguranças voltaram. Onde que eu vim parar? Aqui não parece ser uma prisão. A prisão que eles te mandaram é muito pior. Ai, é uma prisão espacial. Ela nem fica no planeta Terra. Ai, eu estou no espaço. Sim. E você só tem mais sete minutos para fazer o Cadres bebê virar amigo do Atos de novo. E o único jeito de você conseguir é passando por esses desafios espaciais. Ai, ele sumiu de novo. Mas tá, o primeiro desafio é um parkour. Deixa eu dar o primeiro pulo e boa. Agora só falta o resto. E é melhor eu ter cuidado. Porque se eu cair dessa altura, é certeza que eu vou morrer. Ai, mas vamos lá. Eu preciso ter coragem para voltar a ser amigo do Atos. Vamos lá, só falta o último pulo e... Ufa, consegui. Mas espera, o segundo desafio é sobre perguntas do passado. Qual o primeiro animal existiu na Terra? Ah, Atos. Atos. O desafio tá chamando Atos de animal. Mas espera, ele é um animal, mas não é tão velho. Então, não deve ser o primeiro. Letra B. Elefante. Não, elefante também não é tão velho assim. E a letra C, que é... Nossa, eu não consigo nem ler isso daqui. De que isso unia? Ah, deve ser ele mesmo, porque o resto eu sei que não é. Aí, acertei, era ele mesmo. Quantos milhões de anos você viajou para ver os dinossauros? Eu não viajei nenhum ano, foi rapidinho. Pera, na verdade eu acho que ele tá falando de quanto tempo eu fui para o passado. Deixa eu ver aqui. A letra A é 3 anos. Não, o dinossauro não é tão novo assim. A letra B é 200 anos. Hum, eu acho que pode ser essa. Faz muito tempo que eles existiram. Deixa eu só ver a letra C. Ah, 148 anos? Não, isso daqui tá errado. Se eles fossem tão novos assim, meus avós teriam visto eles. E eles nunca viram um dinossauro? A resposta certa é a letra B. 200 milhões. E agora tem a terceira pergunta. O que acontece com quem fica preso no passado? Ué, eu achei que não acontecia nada. Deixa eu ver as opções. Letra A. Morre? Nossa, tomara que não seja essa. Deixa eu ver a letra B. Fica rico? Não, ninguém fica rico só por voltar para o passado. Eu mesmo até agora não consegui ter nenhum pack de diamante. Tá, deixa eu ver a letra C. Voltar a ser novo? Não, eu também não voltei a ser novo. Eu tô normal. Essa daqui eu não sei a resposta. Essa daqui, deixa eu te ajudar. Quem fica preso no passado morre. Ah, obrigado. Então é a letra A. Ah, pera aí. Então se eu ficar preso no passado eu vou morrer para sempre? Eu só tenho mais 5 minutos para voltar para o presente. E eu ainda tenho que ser amigo do Atos de novo. Ah, e qual que é o próximo desafio? O próximo desafio é fazer um MLG na Terra dessa altura. Nossa, se eu errar eu vou morrer. Ah, mas se eu ficar aqui eu vou morrer também. É melhor eu pular. 3, 2, 1, pulei. Nossa, eu tô chegando tão perto do chão. Ah, ufa, acertei. Nossa, só foi por pouco. Mas agora o prêmio já deve ter saído. Eu preciso ir pegar ele e entregar para o Atos bebê. Pera, aquele ali era o parque de diversões que eu gostava de ir. Nossa, no futuro isso daqui vai ficar tudo abandonado. E não vai mais funcionar. Eu amava tanto vir aqui. Não, não, não. Eu não posso me distrair com essas coisas do passado. Eu preciso pegar o prêmio. Ei, você, me dá meu prêmio agora. Nossa, você ganhou mesmo. Como você sabia os números certos? É, eu, 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 eu chutei. Foi isso. Não posso contar para ela que eu sou do futuro. Se não é capaz dela mandar me prender de novo. Tá aqui o prêmio. Aproveite bem ele, viu moleque? Nossa, que tanto de diamante. Muito obrigado. Agora eu preciso encontrar o Atos e falar que foi o bebê Cadres que mandou devolver em troca deles virarem amigos. Atos, o bebê Cadres mandou um presente para você. Ah não, o Adão voltou. Calma, eu vim aqui te dar diamantes. O bebê Cadres disse para eu devolver os diamantes em troca de você ser amigo dele. Ah, sério? Ele quer tanto assim ser meu amigo? É, claro, claro que quer. Toma aqui os diamantes. Nossa, muito obrigado. Fala para ele vir aqui agora que eu posso ver da gente ser amigo. É, só tem uma coisinha. Que coisinha? Ele quer que você peça desculpas por ter batido nele. Desculpas? Ele rouba meus diamantes e quer que eu peça desculpas ainda? Eu nunca vou pedir. Não, calma. Quem roubou fui eu, não ele. Não tem nem aí. Você é o pai dele. Eu não sou o pai de ninguém, não. Ah, mas não importa. Olha, eu te dou mais cinco packs de diamantes se você pedir desculpa para ele. Mas precisa ser rápido, meu tempo está acabando. Eu aceito, mas que tempo é esse que você está falando? É, nada não. Toma os diamantes. Eu vou lá chamar o bebê Cadres para vocês virarem amigos. Ei, Cadres bebê. O Atos quer pedir desculpa para você. Sério? Assim do nada? É, do nada. Ele viu que ele estava errado e quis pedir desculpa. Hum, tá bom. Me desculpa, Cadres. Eu te desculpo. Agora vamos ser melhores amigos. Ufa, consegui fazer eles virarem amigos de novo. Só que agora eu preciso voltar para o futuro. Antes que o portal feche. E ele está lá longe. Corre, corre. Eu não quero morrer. Quatro segundos só. Entra. Aí, consegui voltar para o futuro. Aí, olha só. O portal se explodiu inteiro. Eu nunca mais vou conseguir voltar para o passado. Mas pelo menos eu ainda sou amigo do Atos. Cadres, você está aí. Você usa a construção pronta. Eu vou pegar você. É, talvez não estou amigo assim. Ah, eu só posso salvar um Atos ou Naru. Ah, os dois são meus amigos. Me salva, Cadres. O cronômetro já está rodando. Dez, nove, oito. Naru ou Atos, Naru ou Atos. Salva eu, Cadres. O Atos sempre te trola. Ah, é verdade. O Atos sempre me trola. Eu vou te salvar, Naru. Não, não. Mas pera aí. Você também sempre me trola, Naru. Acabou o tempo e você não escolheu nenhum. E agora seus teus amigos vão morrer. Não, eles eram meus melhores amigos. Faz eles voltarem, por favor. E se você quiser que eles voltem, você vai ter que passar por sete desafios de escolha. Mas dessa vez você não poderá ficar sem escolher. Ah, eu aceito, eu aceito. Eu não aguento ficar sem os meus amigos. O primeiro desafio você vai ter que escolher entre um gato e um cachorro. Entre um gato e um cachorro, mas os dois são muito fofinhos. Eu não quero ter que matar ninguém. Por que você fica fazendo esses jogos? Esses jogos não são legais. Eu acho eles muito divertidos. Ah, se eu não tivesse que salvar os meus amigos, eu ia embora agora. Ah, e uma coisa que eu esqueci de falar pra você é que você só tem dez segundos. Já passou os cinco. Então, quatro, três. Ah, eu preciso escolher um quem que eu salvo. Ah, é melhor eu salvar o lobo. Vem aqui, lobinho. Você é fofinho. Até que, enfim, você tá aprendendo. Ah, coitado do gatinho. Eu não queria ter feito isso com ele. Agora, o segundo desafio é pra você escolher entre o Cadres Reverso e o Herobrine. Ah, peraí. Já que é os dois, eu não quero salvar ninguém. Eu vou esperar o tempo acabar. E aí, os dois caem ali embaixo. Os dois são do mal. É, mas não é assim que funciona essa rodada. Nessa daqui, se você não escolher um nos próximos dez segundos, os dois vão sobreviver pra te assombrar. Ah, não. Que azar. Nossa, quem eu não salvar vai cair em cima daquelas TNTs e vai se explodir. Eu preciso pensar qual desses dois é o menos pior. Se eu pegar e deixar o Herobrine sobreviver, ele vai ficar me assustando à noite. Já se eu deixar o Cadres Reverso viver, ele vai destruir minha casa, matar meu lobo, me matar, roubar meus diamantes, matar meus amigos, me explodir de novo, matar minha casa. É, matar minha casa, eu acho que ele não consegue. Mas o resto ele vai conseguir sim. Eu acho que o menos pior é eu salvar o Herobrine. Não vai salvar ele nada, eu vou derrubar ele. E agora eu vou dar o fora daqui. Mas o terceiro desafio, você precisa escolher um desses portais. Um deles leva você pra vila, o outro leva pra casa do seu amigo Atos. Você terá que explodir o lugar que escolher. Ah, o Atos demorou muito tempo pra fazer a casa dele. É claro que eu vou escolher a vila. Mas calma, calma. Antes de você entrar, eu preciso falar uma coisa que eu esqueci. Ah, que coisa é essa? A vila está sendo protegida por soldados e golems, seguranças. E a casa do seu amigo só tem ele. Ah, e se eu escolher a vila, eu não vou conseguir explodir. E aí é capaz de eu nunca voltar desse portal. Eu preciso escolher a do Atos. Depois ele é que se vire pra construir ela, mas eu vou fazer isso pra salvar ele. Aí, eu dei TP. Essa daqui, essa daqui é a casa do Atos. Foi a única casa que ele fez que ele não usou a construção pronta. Ah, e olha, aqui do lado já tá o Flint. E aqui dentro do bão, será que tá as TNTs? Aqui tá, tá as TNTs. Tem dois packs pra eu destruir essa casa inteira. Eu já vou começar a colocar um monte de TNT aqui. Eu virei um anjo e eu tô vendo tudo. Não faz isso, Cadres. Minha casinha. Ele deveria ter escolhido a vila. Tô terminando de colocar aqui. E eu tava com pena do Atos, mas eu não tenho mais pena, não. Certeza que ele ia me apoiar nessa decisão de colocar TNT na casa dele. Ah, eu não apoio nada. Mas agora que eu já terminei de colocar, eu preciso ativar tudo isso daqui. E tomara que destruiu a casa dele inteira. Deixa eu vir aqui e ativar ela então. Adeus, casinha. O OU tá destruindo a casa dele inteira. A sua quarta escolha. Como assim, quarta escolha? Eu tava na casa do Atos agora. Você já destruiu ela inteira? Eu te dei TP pra cá, ô. Ah, tá, tá. Desculpa, qual que é a escolha? Mãe? A sua quarta escolha vai ser você prender a mãe do Atos no The End pra sempre. Ou prender sua mãe no Nether. Peraí. Eu não posso prender minha mãe no Nether. Mãe do Atos, me desculpa, mas não tem como pensar, né? Eu não posso prender minha mãe. Ela cuidou de mim a minha vida inteira. Ah, menino. Você não vai me prender no End, né? Ai, eu não sei. Eu não quero prender ela no The End, mas eu também não posso prender minha mãe. Ai, uma coisa que eu esqueci de falar pra você é que seu amigo te viu agora há pouco. Que amigo, o Eld? O Eld deve tá vivo, né? Cadê o Eld? Não, na verdade, quem te viu foi o Atos. Como assim, o Atos? Ele tá vivo? É, na verdade, ele virou um anjo. E aí ele viu você explodindo a casa dele inteira. Nossa, então o Atos pode andar aí por tudo. Só que eu não consigo ver ele. Ah, que saudade do meu amigo. Bem que você podia deixar eu ver ele de novo, né? Eu tô morrendo de saudade. Não, você não pode ver ele porque ele virou um anjo. O Atos, um anjo? Ele sempre trova como é que ele virou um anjo. Ah, eu também não faço ideia. Mas o único jeito de você ver ele de novo é se você passar pelos desafios e tu vai logo. Porque o cronômetro tá rodando. Cinco, quatro. Ai, meu Deus. Eu não queria mandar a mãe do Atos pro Dend. Mas me desculpa, eu não tenho escolha. Eu não posso deixar minha mãe presa no Nether. Eu nunca mais deixo você brincar com meu filho. Agora, mãe do Atos, adeus. Não, mãe, não. Ai, mas moço, você não acha que isso daqui tá indo longe demais? Eu acho que você já pode trazer o Atos de volta à vida. Ah, meu Deus do céu. Eu já falei. É só depois dos sete desafios. Ah, eu não quero mais saber desses desafios. Olha só o que tá acontecendo. Por causa deles, eu já matei um gatinho. Prendi a mãe do Atos no Dend. E ainda soltei o Cadre Reverso. Eu não quero mais fazer isso. Ei, antes de você ir, se lembre. Me lembrar do quê? Se você for agora, tudo isso vai ter sido em vão. E o Atos e o Naru nunca mais vão voltar. Ah, não. Eu tinha esquecido disso. Eu não posso perder os meus amigos. Volte para os desafios e salve-os. Ah, não. Eu vou ter que voltar. Mas eu não queria ter que ficar escolhendo entre duas pessoas. Que bom que você aceitou voltar. E olha agora a sua próxima escolha. Utsu. Ih, diamante. Essa daqui foi a mais fácil até agora. Utsu, Utsu. Eu não terminei de falar. Você me interrompeu. Ah, como assim? Terminou de falar? O que que é? Nessa daqui não é você que escolhe. Ah, como assim? Não sou eu. É você? Não, também não sou eu. Mas então quem que vai escolher? Eu hackeei seu canal. Estou vendo os likes e os inscritos desse vídeo. Como é que você fez pra hackear meu canal? Devolve, devolve. Para de ficar me cortando. Deixa eu terminar. Se esse vídeo tiver mais likes que inscritos, eu vou salvar os diamantes. Mas se tiver mais inscritos, eu vou salvar o Utsu. Ah, gente. Por favor, se inscreve aí no canal. Eu não quero salvar os diamantes. Eu quero salvar meu amigo Utsu. Ha, ha. Você tá vendo? Os likes estão muito à frente dos inscritos. Eu já vou colocar os blocos. Ela tá salvando os diamantes. Ah, não. Eu vou perder meu amigo Utsu agora. Eu não quero isso. Pera aí. Olha os inscritos. Olha a velocidade que eles estão subindo. Ei, oh, oh. Pode parar. Não pega os diamantes ainda. Você não viu? Os inscritos estão passando. Estão passando. E agora, adeus diamantes. E vem pra cá, Utsu. Ai, que chato. Eu queria aqueles diamantes. Mas o próximo desafio, Cadres, você vai ter que escolher entre esses dois. Nossa, eu posso matar um soldado ou ele. É claro que eu vou te matar. Ei, ainda não clica nesse botão. Ah, por que não? Você tá com medo de morrer? É medroso. E medroso o quê? Na verdade, isso daí não é pra matar. Você acha que eu arriscar minha vida? Um desafio bobo desse. Não arrisca a sua vida, você não arrisca, né? Mas a dos meus amigos, você coloca sempre em risco. É, que a dos seus amigos é divertido. Ah, mas, 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 vamos lá. Nesse daqui, você precisa escolher quem vai te ajudar a escapar da prisão mais segura do mundo. Você escolhe o soldado que não tem nada de mais? Ou eu, que sou muito forte, muito legal e muito inteligente também? É óbvio que eu escolho o soldado. Eu não vou escolher você, não. Você é muito chato. Oh, cara, também não precisa falar assim, né? Você acha mesmo que eu vou ter pena de você? Eu vou escolher o soldado mesmo. Ai, já entrei aqui dentro. Ih, pelo visto o soldado também tá aqui comigo. Ai, eu tava tentando ver se dava pra escapar por cima, mas é muito apertado. Ah, é, aí por cima não vai dar pra gente passar. A gente tem que tentar escapar por outro lugar. Dá uma olhada nesse baú aí embaixo, vê se tem alguma coisa. Nesse baú aqui embaixo, tem dois gravetos. Não vai dar pra fazer nada com isso. Ai, peraí, tem outro baú escondido aqui embaixo. É mesmo, deve ter mais gravetos, certeza. Tem madeira aqui, mas também não dá pra fazer nada. Nossa, parece que você nunca foi pra guerra. Mas eu nunca fui pra guerra mesmo? Ai, meu Deus do céu. Mas eu vou te ajudar. Vai na crafting table aí atrás de você e faz uma picareta. Nossa, boa, você é um gênio. Deixa eu fazer a picareta aqui e agora eu vou quebrar a porta. Por que não tá quebrando a porta? Ah, porque se fosse assim ia ser muito fácil, né? Tenta quebrar o chão, talvez no chão dê. Tentar quebrar o chão? Será que o chão dá certo? Tô quebrando. Eu consegui, soldado, eu consegui. Boa, pula lá embaixo. Ai, soldado, você caiu aqui também, mas pera aí, soldado, eu acho que a gente caiu em outra cela. Ah, essa não, mas eu vou te ajudar pra gente escapar daqui também. Deixa eu ver aqui nesse bigorna, nessa bigorna não tem nada. Hum, pera aí, eu encontrei uma coisa aqui embaixo. Ah, embaixo? Tem uma passagem. Deve ser da tubulação, vamos ir por ela. Tava indo, eu tô logo atrás de você. Ai, mas essa não, soldado. Ah, a gente foi cair em outra cela, a gente tá indo numa cela pra outra. Pode ficar calmo que eu vou te tirar daqui, eu sou muito bom. Não, essa daqui pode deixar que provavelmente deve ter coisa aqui no baú. Eu vou encontrar ele antes de você. Deve estar nesse baú, é a última. Pera aí, não, 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 não tá em baú nenhum, não tem nada aqui. Nossa, eu já achei, você não viu não? Viu o quê? Não tem nada aqui, não tem nada nessa cela. Deixa eu ver se não tem mais tubulação aqui por baixo. Ah, também não tem. É, é que você tá olhando por baixo, olha pra cima. Pra cima? O que que tem aqui em cima? Tem alguma coisa nesse canto. Eu achei sozinho, soldado, tem um carrinho ali. Ah, é, eu sou sozinho, eu não falei nada, né? Vamos lá, soldado, a gente não pode perder tempo, entra no carrinho. A gente chegou... Ai, não, em outra cela, em outra cela. Ô, soldado, eu acho que dessa vez já era pra gente, não tem nada aqui. Meu Deus do céu, você é muito cego. Como assim cego? Não tem nada. Olha atrás de mim, tem um botão. Um botão? Mas esse botão ativa alguma coisa? Ele ativa, ele ativa uma passagem secreta. Nossa, se fosse depender só de você, você ia ficar na primeira sala, você é muito ruim. Ah, eu não sou ruim nada, e pra provar isso, eu vou até na sua frente. Vem aqui, clica e boa, desci. Ah, não, ele fica se achando bonzão, é? Então eu vou deixar ele sozinho, eu não vou ir pra próxima sala, coisa nenhuma. Ô, soldado, desce aqui, desce aqui, soldado. Por que que você não tá descendo aqui, soldado? Desce aqui, você tem que me ajudar. Ah, ele tá me chamando, mas eu não vou. Agora ele vai ter que passar essa sala sozinho, eu não vou ajudar em nada. Ah, não, eu acho que ele não vai me ajudar. Ah, e agora, como que eu saio? Eu tô vendo que tem um lugar aqui em cima, mas, é, só tem um sapão ali. Deixa eu ver se não tem passagem aqui embaixo, não tem nada. Pera aí, ah, aqui tem umas bigornas, e aqui atrás tem um baú. Dentro do baú tem uma alavanca. E com essa alavanca aqui, eu vou conseguir abrir pra sair dessa prisão. Toma, soldado, eu falei que eu era muito bom. Nossa, essa prisão aqui é muito ruim. Até ele, que não é nada esperto, conseguiu fugir dela. Tá, mas agora eu só preciso clicar no botão. Ei, você, mão pra cima. Ai, o policial, vamos logo. Ai, eu já dei um TP pra cá. Você de novo, você de novo. Qual que é o desafio agora? Eu tenho uma surpresinha pra você. Olha pra trás. Pra trás? O que que tem aqui? Naru! Atos! A gente voltou à vida. Voltei, voltei! Mas agora, Cadras, você precisa escolher só um de novo. Me escolhe, por favor! Ah, não. Eu vou ter que escolher só um de novo. Essa vai ser sua única chance de salvar algum dos seus amigos. Vê se dessa vez você escolhe alguém. Ah, não. Quem que eu vou escolher? Eu vou ter que escolher só um. E o tempo tá passando. Dez, nove. Ah, não. Eu preciso fazer essa escolha rápido. Ah, eu gosto de ficar trolando Atos na batalha de construção. Mas eu também gosto de ficar trolando o Naru assustando ele. Ah, e eu não sei quem escolher. Seis, cinco. Ah, não, Naru. Ele vai matar a gente de novo. Ah, eu gosto muito de vocês dois. Eu não consigo fazer essa escolha. Três, dois. Ah, e se eu escolher alguém, o outro morre. Mas se eu não escolher ninguém, os dois morrem. Eu não consigo fazer essa escolha. Um, zero. De novo, você não escolheu nenhum. Os dois vão morrer de novo. Ah, não. Eu não posso deixar isso acontecer. Vai pra lá pra você. Aí, você derrubou ele. Oh, você podia ter feito isso de primeira, né? É que eu não pensei nisso antes. Mas agora pode vir aqui, Atos. E também, vem aqui, Naru. Vocês estão salvos. Obrigado, Cadris, por me salvar. Ele é bonitinho, mas às vezes a pronta gosta de brincar com seu boneco e usar construção pronta. Ele é o Cadris, com seu boneco Cadris, com seu boneco Cadris. Garanta já o seu boneco Cadris e se divirta.